Saiba como utilizar melhor o seu conteúdo de marketing. Nós falamos em alguns outros vídeos sobre a importância de se ter um blog e produzir conteúdo de forma relevante. Agora, o ponto importante é entender que tipo de conteúdo você deve entregar para o teu público, para o teu consumidor. Pensar um pouquinho sobre a etapa, ou seja, o momento em que ele está na vida dele para resolver determinada dor é muito importante. A gente divide essa jornada em que a gente chama de três fases, ou três etapas. A primeira etapa é o topo do funil, a segunda etapa é o meio do funil e a terceira etapa é o fundo de funil. Então, tentar definir qual é o tipo de conteúdo para cada etapa vai te ajudar a ser relevante no momento certo. Se a pessoa não entende muito bem ainda o que ela precisa, ou melhor, ela tem uma dor, mas ela não sabe como resolver essa dor, esse conteúdo é um pouquinho mais topo de funil, onde você não vai falar muito sobre o teu produto ou serviço, ou sequer vai falar sobre o seu produto ou serviço. Você vai falar de maneiras de como ela pode resolver aquela dor. À medida que ela vai tendo entendimento sobre como resolver aquela dor, você começa a produzir conteúdo, ou entregar conteúdos para ela que vão resolver essa dor. Ou seja, o como ela pode resolver essa dor é o primeiro passo, e agora quais são os elementos, os recursos que ela tem para resolver essa dor. Ela começa a evoluir um pouquinho na jornada. E para ela finalizar, você começa falando um pouquinho mais sobre o seu produto, que é o que vai resolver, que é o recurso escolhido, e o porquê ela deveria escolher aquele recurso, para resolver aquela dor. Então, tente pensar um pouquinho nos conteúdos que você vai produzir, dividindo ele em três fases, topo, meio e fundo de funil, para que faça sentido no momento de você entregar aquilo que é realmente relevante. Espero que você tenha gostado dessa dica e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto